Jornal da Onda Dois pesquisadores da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, estiveram em Piuí para a implantação da terceira etapa do monitoramento de controle do mosquito transmissor da dengue, por meio de uma armadilha criada pelos pesquisadores da UFMG. Esse encontro de hoje, que foi com o Marcelo e com o Álvaro, que são os profissionais responsáveis pelo projeto de monitoramento e controle de Aedes, são os pesquisadores-chefes. Eles estão apresentando a terceira etapa do projeto de monitoramento e controle de Aedes aegypti, com a armadilha GAT, que é uma armadilha específica para controle de dengue, que captura a fêmea do Aedes aegypti. Então, é para falar da terceira etapa, que entraram mais dois bairros no projeto. Então, são os bairros Jardim Santo Antônio, Centro, Elisa Leonel, Villegrini e Lagoa de Trás. Eles estão aqui para apresentar o projeto e fazendo a abertura dele no município. Luiz Augusto é coordenador de endemias da Prefeitura de Piuí. Ele é biólogo e tem mestrado em parasitologia humana, com ênfase em monitoramento e controle do Aedes aegypti. A primeira etapa do projeto foi em 2016, que até foi a dissertação do meu mestrado. A gente viu que houve um resultado muito promissor em relação ao controle do mosquito pela armadilha. E agora, essa terceira etapa, para a gente verificar qual é a quantidade exata de armadilhas por quadra e por casa, que seria o controle mais ideal e econômico, o uso correto da armadilha. Então, essa é a parte final do projeto agora. O município dá o suporte técnico para fazer a leitura das armadilhas, e é uma parceria que todo mundo ganha, que é uma parceria em que a gente cede dados para a universidade e, em contrapartida, a universidade cede o projeto aqui em Piuí. A gente faz monitoramento e controle do Aedes aegypti, sem gastar nenhum dinheiro, sem nada. Então, a gente tem esse projeto como um benfeitor que todo mundo ganha. A área de pesquisa ganha, o município também ganha, controlando o mosquito da dengue, que implica o batendo a dengue e as outras arboviroses. O professor do Laboratório de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, em controle de vetores, Álvaro Eiras, disse que o projeto é financiado pelo Ministério da Saúde e que em Piuí tem dado certo. Bom, esse projeto é financiado pelo Ministério da Saúde, o CNPQ, que é a agência financiadora do projeto. É um projeto que concorreu com 180 e só oito foram aprovados, então, acho que o projeto tem uma competência muito grande. E o projeto, ele consiste em usar uma armadilha desenvolvida na UFMG para controlar o mosquito da dengue, né? Então, a gente coloca no interior das residências, né? Geralmente do lado de fora, qual mosquito é aprisionado e morre ali dentro. Tem sido muito bem avaliado pelo Ministério da Saúde, sendo que ele está sendo um cotado como um promissor, uma promissora tecnologia para ser usado fortemente. Este projeto é desenvolvido em apenas três municípios do Brasil. Um deles é Piuí. Este projeto, ele está sendo avaliado em três municípios brasileiros. O contemplado desses municípios, primeiramente, foi Piuí, que tem sido nosso parceiro ao longo dos anos, Vila Velha, de Espírito Santo, e São José do Rio Preto, que é no estado de São Paulo. O pesquisador Marcelo de Resende, da UFMG, explica como é que funciona a armadilha para atrair os mosquitos transmissores da dengue. Essa armadilha, ela atrai as fêmeas de Aedes, e elas têm dois componentes, uma parte na parte de baixo, que é de cor negra, onde fica a água, que é um atraente para a fêmea, e a parte transparente na parte de cima. A fêmea, ao entrar nessa armadilha, ela fica retida, não consegue sair e tenta fugir pela parte translúcida, transparente, e não consegue. E aí ela tem um cartão que é adesivo, onde é que essa fêmea entra em contato com esse cartão, e fica retida, grudada e morre ali. Depois, os agentes de saúde vão no local, coletam essas fêmeas com uma pinça, colocam num tubito e enviam para nós, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, para analisar se esses mosquitos estão infectados ou não com o vírus dessas herboviroses que ocorrem aqui, como dengue, chikungunya e zika. Jornal da Onda